Fiquei bastante contente com o convite para participar da programação do dia de hoje. Me alegra bastante a oportunidade dada aos técnicos para que cada um traga aquilo que pensam, sentem, falam e são capazes de fazer no dia a dia. E isso nos oportuniza a melhorar os nossos processos de atendimento ao nosso cliente interno e externo. Minhas expectativas com relação ao dia de hoje é que as pessoas sintam que o ambiente nosso é um ambiente de segurança que permite a gente trazer toda a condição de sentimentos com relação aos processos, aos tratamentos. Porque eu conheço o grupo já há algum tempo e sei que o grupo prima por cuidar de pessoas. Consequentemente, também não se descuidar dos seus técnicos. Aquilo que a gente conseguir nos homens, nas mulheres, nós vamos conseguir nos profissionais. Essa é a minha expectativa, que a gente evolua nesse sentido. Tenho bastante confiança nisso. Tга. Tua. T Tchau, tchau.